Música Um canal de comunicação dedicado a comunidade, com espaço para divulgação de ideias, manifestações culturais e tradições. É a Rádio Comunitária. Agora, um plano quer garantir que todos os municípios brasileiros tenham pelo menos uma emissora comunitária autorizada. Veja na reportagem da redação da NBR. Música A Rádio Comunitária, ela tem de representar realmente as pessoas da comunidade. Acho que basicamente é isso. Eu não vejo nenhuma outra razão da existência de Rádio Comunitária, a não ser realmente se manter fiéis, se manter fiel aos princípios da democratização nas comunidades onde nós estamos inseridos. Música A estação é 98,1. Nos microfones, estudantes da rede pública de ensino misturam informação e música. Você está na sintonia da 98,1, Utopia FM, a Rádio Comunitária de Planaltina. E você está aqui nesta tarde de quarta-feira, ouvindo a nossa programação musical. Daqui a pouco tem o programa Utopapo. Continue na sintonia da 98,1 FM. Não saia daí. A Utopia FM está instalada em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. A Rádio Comunitária recebeu autorização para funcionar em 2006. O foco principal da emissora é a educação. Qualquer projeto que a gente faça, desde o Rádio Diversidade, que a gente fez o primeiro, Rádio Diversidade Ambiental, e agora a gente também está fazendo Raízes Sonoras, eles envolvem os estudantes. Essa é a ideia, trazer os estudantes da rede para que eles possam ampliar a visão de mundo. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Música É a ideia da comunidade vir aqui, porque como é aberta, a comunidade toda pode vir, dar opinião, conversar, debater, e por ser público é nosso, não tem dom, é da gente a Rádio Comunitária. Com nossos programas, como várias pessoas escutam, tem pessoas que fazem algo realmente, tem pessoas que têm ONGs, entendeu? Então, se alguma pessoa dessas, por exemplo, escuta a rádio, elas querem ajudar. Então, a gente aceita esse tipo de ajuda e para poder melhorar sempre a nossa cidade. Como a Utopia FM, existem outras 4.500 rádios comunitárias espalhadas pelo país. 68% dos municípios brasileiros contam com pelo menos uma autorização para a rádio difusão comunitária. Estamos de volta aí, são 10 horas e 30 minutos, esse é o Ligação, ouvinte aqui na Rádio Fercal FM, 98,1, rádio que faz bem ouvir. Só ligar no 3454-1623, pede a sua música, oferece para aquela pessoa especial, e nós tocamos em seguida para vocês. É a comunicação feita pelos moradores e para os moradores. E como eu havia prometido no último bloco, eu vou trazer para vocês agora a mensagem da manhã, aquela mensagem que você sempre espera aí no meu programa. Que é a seguinte, a organização, a disciplina e a ordem precisam ser respeitadas. Uma das ouvintes é a empresária Maria de Fátima, de 62 anos, dona de uma loja de roupas de planaltina. Há dois anos ela acompanha a programação da rádio comunitária. A rádio que toca a realidade? 98,1 FM. Eu gosto porque ela realmente é de um nível muito bom, e eu percebo assim, também a contribuição dela com os jovens, os projetos, a cultura, está muito inserida na cultura. As rádios comunitárias não têm fins lucrativos, e não podem ter vínculos partidários ou religiosos. A participação da comunidade é fundamental. O funcionamento desse tipo de emissora é autorizado por meio de outorga. O processo começa com a publicação, pelo Ministério das Comunicações, de avisos de habilitação para cidades específicas. A partir daí, as associações interessadas têm até 60 dias para apresentar a documentação. Por lei, a partir do momento em que o processo chega ao Congresso Nacional, se essa outorga não é deliberada no prazo de 90 dias, o Ministério das Comunicações emite uma licença de funcionamento em caráter provisório para a rádio comunitária. Aí, depois que o Congresso Nacional delibera e aprova aquela outorga, ele informa o Ministério, publica um decreto legislativo, informa o Ministério e o Ministério emite uma licença em caráter definitivo. O presidente da Utopia FM é um dos fundadores da rádio e diz que o esforço vale a pena. Juntamente com a comunidade que você vive, você vai ter condições de mostrar a sua cara, dizer o que realmente você pensa. E a partir daí, você trabalhar no processo de construção da sociedade que você tem. E aí